No princípio do nosso love Não acreditei das suas mentiras As ondas todas falavam de ti, que tu não és mulher As ondas todas falavam de ti, que eles te maltratavam Agora que te encontrei, todo mundo está arrependido Agora que te casei, todo mundo está com inveja Porque te amo bem, te cuido bem, te trago bem E tu me amas bem, me cuidas bem, me tragas bem Não ouças fofocas lá fora, mulher Não ouças fofocas lá fora, porque te amo Tu és a mulher pra mim 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 Amar dos meus filhos és tu A nora da minha mãe és tu E a pessoa que me trata bens tu Mulher, ai, mulher Amar dos meus filhos és tu A nora da minha mãe és tu E a pessoa que me trata bens tu Mulher, ai, mulher Não ouças fofocas lá fora, mulher Não ouças fofocas lá fora, só querem nos destruir Porque te amo bem, te cuido bem, te trago bem E tu me amas bem, me cuidas bem, me tragas bem Tu és a mulher pra mim 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 A mulher pra mim Tu és 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 a mulher Tu és a mulher